Ei rapaziadinha, meu bicho Vamos parar de pedir alô toda hora que o DJ fica puto hein Deixa o humano fazer o trabalho, botar as pepeca pra suar Meu bicho, vamos que vamos na humildade Que ele pique Fico com pena da minha mãe, que tem que guardar o nome de todas Às vezes confunde o nome de umas, às vezes troca o nome de outras pra não dar Vamos chamar de filha, se não fode a porra toda No mínimo, as quatro bocetas diferentes na semana Cê tem tatuagem com meu nome, porque já foi comigo pra cama Antes de eu me satisfazer, primeiro ela se satisfaz Deve ser por isso, né, que ela sempre quer mais Deve ser por isso, né, que ela sempre quer mais Hoje eu não vou ficar sozinho E é de ladinho que as piranha gostar Depois eu vou botar só um pouquinho Cinco minutinhos, tá só só da goza Eu vou o que for, gostosa O bote do CR, quem vai te tacar a piroca Eu vou, eu vou, gostosa O meu mano fiel, quem vai te tacar a piroca Cara, abenço o piado, agora ficou piado Versão brasileira, Herbert Richard, São Paulo E aí, tigetinha Fico com pena da minha mãe Que tem que guardar o nome de todas Às vezes confunde o nome de um Às vezes troco o nome de outras pra lugar Vamos chamar de filha, se não fode a porra toda No mínimo, as quatro buceta diferente Na semana, se tem tatuagem com o meu nome Porque já foi comigo pra cama Antes de eu me satisfazer Primeiro ela se satisfaz Deve ser por isso, né, que ela sempre quer mais Deve ser por isso, né, que ela sempre quer mais Hoje eu não vou ficar sozinho E é de latinho que as piranha gostar Depois eu vou botar só um pouquinho Cinco minutinho, tá só solta a goza Eu vou, que eu vou, gostosa O bote do CR, quem vai te tacar a piroca Eu vou, que eu vou, gostosa O meu mano fiel, quem vai te tacar a piroca Aê Funkiano Tube Falou que ia lançar Lançou mesmo, hein O meu mano fiel, que eu vou, gostosa